Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou estar mostrando o meu cabeça de velho que eu fiz uma poda há um tempo atrás que a Lu do canal Lu Cortiça fez no cacto dela cabeça de velho e me inspirei a fazer no meu, a poda, né? Então o meu ficava bem grandão alto, que é esse daqui, ele era comprido, não tombava igual o dela, ela reclama que tomba, o meu não tombava. Mas eu fiz essa casinha e coloquei no meu carrinho de mão especialmente pra ele, ele tava bem compridão, um vídeo aí pra trás tem eu fazendo a poda. Então eu fiz a poda, me rendeu essas quatro mudinhas aqui no tronquinho, olha que mimo que tá ali, bem bonitinho. Aqui é uma borboleta que eu faço de garrafa pet, tá aqui no meu cacto. Então esse carrinho de mão aqui tá com vários cactos, bem bonito. Vai aparecer minha sombra ali, porque aqui tá um sol bem quente. Então tá aqui, eu gosto de colocar uns bichinhos, voltar o tempo de criança, então tá cheio de... Vai ficar mais parecido assim com um deserto, uma selva. Tá aqui meus cactos. Olha esse daqui, acho que é uma mamilaria, sempre florindo. Olha que mimo a florzinha. E o outro tá cheio de botão. Amo todos os meus cactos. Esse daqui eu via no canal da Ana Maneira, era apaixonada por ele. Até que eu encontrei aqui, depois nunca mais eu vi. Muda dele pra vender. Esse daqui eu não sei se é o poltrona de sogra. Tem hora que eu acho que é, tem hora que eu acho que não é. Bem lindo, os espinhos dele é amarelinho. E esse, os espinhos, é um vermelho, meio rosa. Aqui meu rabo de sereia, tá lindo, maravilhoso. Ali eu tirei uma mudinha, que eu fiz uma troca. Tirei uma muda ali e tirei muda desse daqui. Não sei qual deles que é o rabo de peixe, qual é o rabo de sereia. Eu falo que esse é o rabo de peixe e esse é o rabo de sereia. Ali parecendo um pouco, tá meu outro carrinho de mão. Ali tá a caminha veloz, ficou bem grandão. Minha orelha de Mickey. O amarelo e o vermelhinho, que o branco aqui não foi pra frente. Aqui saiu diferente ainda, não soltou o filhotinho. Tá bem bonitinho também. Aqui tem uma suculenta pelo meio sem ser cacto. Vou tá mostrando as outras partes do cabeça de velho. Aqui tá uma das partes, a ponteira mesmo, eu já vendi. Daí como eu cortei em pedaços, vários pedaços, pra ter a noção do tamanho que tava. Ó, esse daqui me deu duas mudas. Esse tá com um e esse também tá com um bem pequenininho. É que eu demorei bastante tempo pra colocar eles na terra. Que não, eu já teria me dado mudinha mais tempo. E eu poderia ter cortado tamanhos menores. Que eu fiquei com medo de perder, mas eu creio que não teria perdido. Quando eu retirar essas mudinhas aí, eu vou tá cortando essa parte aí no meio. Pra mim fazer um teste. Daí aqui no meu elefantezinho, eu tenho esse cacto aqui. Ele é bem lindo. Só que, olha, ele tá compridão. Ali o meu elefantinho foi eu que fiz. Tem um vídeo no canal e eu mesma pisei no bracinho dele ali, ó. Me quebrei, deu uma arremendada nele. Então, eu vou tá cortando esse daqui. Volto já cortado pra vocês. E hoje eu vou tá também dando uma desabafada. Sei que não é muito bom ouvir um desabafo, mas vou desabafar com vocês. Que creio que quem, quem deveria ouvir não vai tá assistindo. No meu vídeo anterior, eu falei sobre essa rosa do deserto, que ela dá as flores deformadas. Mas, quando eu comprei, ela dava flor normal. E depois de um tempo dando flor normal, que ela começou a dar flor deformada. Agora, só tá com um botão aqui. Já deu várias flores, mas todas tortas, feias. Eu mostrei, gente, no vídeo, pra ver se alguém tenha a solução. Que creio que no YouTube, um ajuda o outro, né? Já peguei tantas dicas, tantas coisas boas no YouTube. Não é que eu não saiba o problema, não sei resolver, que eu não vou colocar. Vou colocar pra ver se eu recebo ajuda. No final, eu vou colocar os comentários que eu tive no vídeo. No vídeo anterior. Então, eu fiquei muito triste. Mas, a gente não pode deixar uma pessoa acabar com o restante das outras respostas que eu tive. Pessoas me motivando, né? Eu sei que eu não sou nenhuma experiente no YouTube. Não sei falar direito. Mas, todos que começam, começam do zero. Ninguém começa sabendo 100%, fazendo vídeo 100%. Que, assim, vai ficar difícil, né? Todos começar já sabendo, seria mais fácil, mais prático. Mas, não é. Eu tô no YouTube pra mim aprender. Não ensino muita coisa, como a pessoa colocou que eu não sei ensinar nada. Mas, não vou desistir. Meu intuito, sim, é ter uma fonte de renda. Porque eu tenho meus problemas de saúde. Um dia, eu vou falar sobre. Vou falar por que o meu canal se chama Lembranças da Lu. Vou explicar um pouco sobre a minha história. Pra quem me acompanha, pra quem gosta. Eu sei que tenho várias amigas que eu acompanho. Várias amigas que me acompanham. Então, não vou desistir por causa desse comentário. Mas, deixa a gente muito triste. O comentário que ela colocou, um dos comentários, que era pra mim jogar a planta fora. Não vou jogar a minha planta fora. Essa planta aqui tem 5 anos. Tá, sim, amarelinho o tronco. Porque pegou muito sol. E aqui. É que nasceu o broto. E essa daqui. O tronco dela era flores normais. E pra cima é flor drobada amarela. Então, eu tirei e não deixei. Deixei só a parte de cima. Então, não vou desmotivar. Claro que a gente fica triste. Fiquei triste uns dias. Fiquei uns dias sem postar. No finalzinho, eu vou colocar a foto do comentário que a pessoa deixou. Vou colocar até com o nome. Porque eu acho que ela não tem canal. E se ela deixou lá, é pra todo mundo ver, né? Então, eu creio que não vai ter problema. Gente, essas daqui, ó. Eu fiz de galho. Eu podei. E consegui fazer essas duas mudas. Aqui tá a minha 11 horas. Eu vivo babando na minha 11 horas. Vou ali mostrar que eu já podei o cacto. Já fiz várias mudas. Gente, não tenha medo de podar cacto. Você não vai perder. Se você perder um cacto, é raro. Aqui, eu coloquei canela. Ali eu nem vou colocar. Vou deixar na sombra por uns dias. Que ele vai cicatrizar. Daí, só tem que prestar atenção. A hora que eu for colocar na terra. Colocar a parte de baixo na terra. Tenho que marcar. Que pelos espinhos, eu não gravo. Aqui já tá mais fácil. Que a parte mais grossa tá pra cima. Só a primeira parte ali que ele tava fino. Daqui já dá pra identificar. Que a parte mais fina aí pra baixo. A mais grossa pra cima. Aqui tá a minha ponteira. Olha que bonitinho que ele é. Ele é peludinho. Parecido com o cabeça de velho. Mas ele fica só aqui. Peludinho. Deu o restante espelhinho. Quando chove, espelhinho fica feio. Se deixar no lugar que não molha. Ele deva ficar mais bonito. Mas aqui tudo fica no tempo. Vou tá podando também essa rosa do deserto. Que eu vou tentar fazer um enxerto em outra. Que eu nunca... Nunca fiz enxerto. Eu vou fazer essa experiência. Então, eu vou cortar só os dois galhos que não tá com flores. Que aquele ali tá com flor e um botão. Vou esperar sair aquele botão. Aqui esse galho foi o problema que eu tive o tempo da chuva. Que deu um bicho, um fundo que eu não vi. Eu tava perdendo. Cortei e tá saindo um brotinho. Então, eu vou cortar esses outros dois. Pra mim fazer... Um teste de um enxerto. E tentar fazer muda. Que eu amo essa daqui. Essa eu só tenho essa muda. Esse pé. Desse jeito aqui. Ela é linda, maravilhosa. Então, gratidão a vocês. Sou grata a cada um que assiste meus vídeos. Que deixa os comentários aí de motivação. Eu tenho comigo. Cada um tem... Tem expressa como quer. Como acha... Acha melhor pra sua vida, né? Eu tenho pra mim. Se não for pra mim falar uma coisa pra outra pessoa. Pra motivar, pra deixar a pessoa bem. Eu fico quieta. Se não é um canal que não me agrada. Que eu não gosto do jeito que a pessoa fala. Que a pessoa não ensina nada. Que eu não... Não tô pegando nada de bom pra mim. Eu não assisto. Também não deixo nenhum comentário desagradável. Mas cada um... É cada um, né? Cada um tem pra si. Dá o de si. Faz o que se acha melhor. Dá o que tem no seu coração, né? Então, gratidão a vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.